Boa tarde senhores, cês tão bão por cá? Eu, comedor de queijo master, o mineirinho da MG Diesel Bom dia, aqui é dia ainda Eu tô na mania de cumprimentar os outros Boa tarde Galera, não se esqueça de usar o cupom careca na loja do mecânico, tá? A loja do mecânico, ela conta com um vasto estoque Tudo que você precisar, beleza? É só falta fazer milagre Pessoal, câmbio 230, tá? Câmbio 230 Muitos vão falar que o câmbio tá sujo O cliente não deixou eu mexer em nada Eu queria revisar ele Ele não deixou G Cadê aqui, ó G 230 não, minto G 330 Barra 12 330 Barra 12 E esse 12 aqui, ó Esse 12 É As velocidades, tá? As velocidades Certo Pessoal, daqui a carcaça tá ali Que nós vamos instalar nele Em detalhe, ela é automatizada, tá? Ela é automatizada Ela não é Ela não é manual Certo? O que eu acho interessante é o seguinte Observa bem, ó Essa engrenagem do eixo piloto, ó Nas caixas Nos câmbios convencionais Direct Drive, né? Direct Drive Que são os câmbios convencionais Essa engrenagem que é menor O correto dela seria estar aqui, tá? Mas essa Esse câmbio no contexto geral Ele é um overdrive Entendeu? E vice-versa Essa que tá menor Se você observar, ó Essa é maior Do que essa Essa que tá menor Teria que tá aqui em cima Essa maior Por quê? Aqui é um carretel inverso Começa de baixo Pra cima Afunilando Estilo Pinheiro E aqui é o contrário De cima Pra baixo Estilo Pinheiro Tá? Por que que ela é overdrive? Ela é de 12 velocidades Tá? Aqui, ó Aqui é a terceira A quarta E a quinta Lá embaixo é a ré Quinta Aí aqui A quinta Não, minto É isso mesmo Aqui é a terceira Segunda E primeira Quarta Quinta E sexta Mas aí você contou Só até seis Velocidades Aí quando você muda Esse senhor aqui, ó Esse senhor Vira 12 velocidades, tá? Vira 12 velocidades Que eles contam A reduzida E a simples, tá? No caso aqui Se não fosse Seria contado Seis velocidades Caixa alta Caixa baixa Seis simples E seis reduzida Por isso que conta Doze velocidades Conta reduzida E assim Beleza? Tá O que que acontece? Como que é feita A troca de marchas? O negócio é o seguinte O câmbio automatizado Nada mais Nada menos Do que É feita a troca de marchas Através do mecanismo Eletrônico Pneumático O câmbio automático Ela é Com conversor de torque Aquele câmbio Alisson Ele é automático Esse câmbio aqui Ele é automatizado Cês tão entendendo? Veja bem Como é que é o seguinte Aqui É feita a mudança Da constante Através de um ar De uma De um comando De uma solenoide Pneumática Entra a área aqui, ó Certo? Cadê o lugar Da caneca dela Que é do lado de cá Aqui, ó Esse é o lugar Da caneca, tá? Esse é o lugar Da caneca Se você observar Esse furinho Aqui, ó Entra o ar Ó Vou mostrar aqui Do lado Entra o ar Empurra Reduz Entra lá por baixo Puxa pra fora Então esse é o movimento Que faz o câmbio Automatizado, tá? Pra fazer isso A reduzida Mesma coisa Nas marchas Tem um componente Que vai aqui, ó Engata aqui Aí ele recebe Comando elétrico E pneumático E faz Placa, placa Essa peça não tem O cliente não trouxe Então nós vamos fechar ela Mostrando Tô mostrando Os detalhes Como que funciona, tá? Essa é a parte Da reduzida Agora eu vou mostrar Pra vocês A parte Que muda A parte Que muda Pra caixa alta E caixa baixa Caixa alta E caixa baixa É aqui atrás O mesmo sistema, ó Tem um comando De válvula solenoide Aqui Recebe o comando Do modo Empurra pra cima E pra baixo Então não tem segredo Se você olhar Acaba se tornando Um câmbio Mais simples Beleza? É isso aí, galera Vou ficar por aqui Acaba Não Acaba se tornando Um câmbio Mais simples Mas como que faz A leitura Pra efetuar As trocas De marcha Também é feito Eletronicamente No motor Não tem O sensor De rotação Aqui também tem Esse aqui Que tem um sensor De rotação Da árvore primária E Que vê As velocidades Se você observar Ali dentro Aqui dentro Não tá dando pra ver Porque tá Sem o flash Esse telefone meu Não liga o flash Com ele gravando Porque o outro Deu problema Aquelas ranhuras lá Bem lá Bem lá Ó Focou agora Aquelas ranhuras lá Aquelas ranhuras lá O que que acontece Ele é É feita a leitura Através desse sensor Tá Ele também Tem um sensor De temperatura Ó E nível de óleo Tá Então essas coisas aí São controladas Pela parte Do módulo Viu Pela parte Do módulo Beleza Pessoal É isso aí Que Deus abençoe Vocês Grandiosamente Nos vemos No próximo vídeo E até a próxima Fui Tchau